Continuando a mostrar mais jogos de Famicom que eu tenho aqui, resolvi mostrar para vocês alguns jogos clássicos que estão na caixa. Mais precisamente, 7 jogos clássicos do Famicom, esse videogame revolucionário da Nintendo. Ah, e caso vocês queiram ver com mais detalhes esses jogos, me segue lá no Instagram, que eu vou postar com mais detalhes fotos desses games que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então me segue lá no Instagram, como falei para vocês, tenho vários jogos de Famicom para mostrar para vocês, alguns lose e muitos completos. Mas eu não mostro todos de uma vez, porque eu não quero só mostrar o jogo, quero também passar algumas informações básicas, pelo menos. E não se esquece, me fala aí nos comentários quais jogos vocês querem que eu fale um pouquinho mais, com mais detalhes, e fazer um vídeo exclusivo desses jogos, beleza? O primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês, vendeu demais. Vendeu tanto, que ele é relativamente barato e fácil de achar por aqui. Tanto que eu tenho dois, da primeira versão, e três da segunda. Eu estou falando de Chevius. Chevius é um shumamp de rolagem vertical, lançado pela Namco em 1983. Se você está acostumado com shumamps mais modernos, vai estranhar um pouco, porque esse não tem os power-ups, que deixam o tiro da nave mais poderoso. Mas é um clássico, pois foi um dos primeiros jogos do estilo com rolagem vertical. Esses dois que eu tenho aqui, são Chevius. Você vê que a caixinha é colorida pra caramba. Vou fazer o seguinte, como eu tenho dois, já vou mostrar de cara a parte da frente e a parte de trás. Parte da frente e a parte de trás. Apesar de ser caixinha de papelão, eles são bem conservados, né? E eu vou mostrar apenas um pra vocês, porque mostrou um, mostrou o outro. Porque eles são iguais, praticamente. Você vê aqui, a fitinha está perfeita. É uma fitinha preta. A ilustração também está bonita pra caramba. Parte de trás aqui, pra vocês verem. Vocês estão vendo que ele é o número 3. Eu tenho poucas unidades da NAN conumeradas. O manualzinho aqui. Lembrando, se você quiser ver o manual com detalhes aqui, me segue lá no Instagram, que eu posto os manuais com mais detalhes, beleza? Super Chevius, eu tenho essa aqui, que está a luz. E nem vou mostrar pra vocês, porque essa luz está bem detonada mesmo. No entanto, as duas que eu tenho completas aqui, estão bem bonitas. Você vê a parte da frente, a parte de trás aqui. A caixinha parece nova, que veio da loja aqui. Ilustração aqui, bem bonitona também. Como exemplo lá do que eu falei, lá do cartucho, que foi o Dragon Buster, né? O Dragon Buster, que ele estava brilhando, esse aqui também. O cartucho parece que nem foi usado aqui. A parte de trás aqui, pra vocês verem, ó, brilha pra caramba. Vocês veem até o texto aí, que eu fiz do lado aqui. Incrível mesmo. Estado de conservação. Dá uma olhada nesse manual, minha gente, como que ele está perfeito. Ele não tem nem marcas de que foi aberto. Os adesivos, ó, estão aqui, ó. O cara nem colocou o adesivo. O adesivo também está perfeito também. Que é uma propagandinha, ó, propagandinha da Namco. O verso aqui, ó. Tesouro mesmo, hein? Tesouro. Próximo clássico que eu vou mostrar pra vocês, ó. Space Invaders. Se tem um jogo que a gente pode chamar de clássico, esse é Space Invaders. Seu sucesso mesmo foi nos arcades. Desbancou Pong e se tornou uma febre mundial. Tanto que a Taito, que é o nome da empresa que desenvolveu o jogo, se tornou sinônimo de arcade. Isso até hoje. Aqui no Japão, por exemplo, tem uma rede de game centers que tem o nome da Taito. E essa rede é bem famosa. Depois teve as versões domésticas de Atari. E aí alavancou as vendas do console. E pode-se dizer que Space Invaders ajudou muito o Atari se tornar popular. Space Invaders saiu pra tudo que é console. A versão de Famicom é um pouco melhorada em relação à versão de Atari. Mas carrega tudo que fez o jogo um sucesso. A caixa aqui, ó. Vocês podem ver. Ela tem o azul. Ela é também a número um da Taito. Você vê o número um aqui. Tem os aliens. Que se tornaram sinônimo de retrogame. Olha aqui no verso. Você vê duas cenas do jogo. E alguns dizerem em japonês. O Space Invaders aqui é clássico, né? A caixinha não está em bom estado. Mas também, ó. Pra alguma coisa assim de mais de 30 anos. Ter sobrevivido. Aqui ainda é papelão. Lembrando pra vocês. Isso é papelão. O cartucho, ele está em perfeito estado. Não está novo que nem o anterior. Mas está perfeito também. O verso. Taito Corporation. A gente vê aqui escrito Taito. Aqui, né? A gente fica até emocionado. Porque é uma parte da história dos videogames na mão da gente. O próximo é um jogo da Konami. Que é clássico. Principalmente porque outros jogos. E muitos deles famosões. Beberam da fonte desse grande game. É o jogo que eu vou mostrar hoje. Que está mais detonado. Mas ele é muito importante. Yair Kong Fu. Yair Kong Fu é um jogo especial. Não foi o primeiro de jogo de luta. Mas foi o primeiro que juntou em um único game. Todas as características de um jogo de luta. Como a gente conhece hoje. Nele você tinha um personagem. Que é enfrentando outros lutadores. Cada um com suas características. Tinha uma barra de energia. Para cada lutador. Num confronto melhor de três. Alguns tinham armas. Outras soltavam magias. Enfim. Tudo isso em um único jogo. Como eu disse. Yair Kong Fu não inventou nada disso. Mas juntou tudo no mesmo game. E ficou extraordinário. Vocês podem ver aqui. A caixa está bem detonada. Não tem nem a parte lateral dela. Tanto que eu deixei ela num saquinho. Ela veio num saquinho. Inclusive. A capa aqui. Clássica. Quem gosta de jogo de luta. Sabe que eu estou meio tremendo aqui. Porque esse jogo é importantíssimo. O jogo da Konami aqui. Vou mostrar a traseira aqui para vocês. Tem uma ceninha do jogo. Essa caixa laranja aqui que eu estou na minha mão. É um jogo clássico. Um jogo muito importante para quem gosta de jogos de luta. Aqui ó. Ilustração. Aqui está meio rasgadinho. Mas dá para você ver ó. Yair Kong Fu. Parte de trás aqui. Toda escrita em japonês. Vou deixar vocês aqui. Mais um tempinho. Com essa ilustração. Que é muito emocionante. Muito clássica para quem é fã de jogos de luta como eu. Demais mesmo. Um clássico dos clássicos. Faz parte da história aqui. Coloquei até de volta no plástico aqui ó. Porque esse jogo aqui é importante. Os três últimos jogos que eu vou mostrar. São muito importantes para a história da Nintendo. E eu posso afirmar com certeza. Se alguns acontecimentos chaves. Relacionados a esses jogos. Não tivessem acontecido. A história da Nintendo. Seria outra. Vou primeiro contar a história. Depois eu mostro os jogos. Ok? A Nintendo estava negociando com a King Features. Os direitos do personagem Popeye. Para produzir um jogo. Já havia começado o desenvolvimento. Até a negociação furar. Aí como fazer? Precisavam de uma história nova. De personagens novos. Enfim. De um novo jogo. Mas para isso. Teriam que ter novas ideias. Aí surge um tal. Shigeru Miyamoto. Que era apenas um funcionário muito criativo. Mas que estava lá. Apenas por ser filho. De um grande amigo de infância. Do presidente. Presidente da Nintendo. Hiroshi Amauchi. Estava na hora. Desse rapaz começar a trabalhar. E surgiu o jogo. Donkey Kong. Eu contei recentemente. A história de Shigeru Miyamoto. E do jogo Donkey Kong. E também do Mario. Num vídeo. Vou deixar nos cards. Para você dar uma olhada. Um gorila. Rapta a namorada de um carpinteiro. E sim. É um carpinteiro. Viu. E vai jogando barris. E esse carpinteiro. Vai desviando desses barris. Até chegar o macaco. E salvar a namorada. Esse jogo. Introduziu. Não só o gênio criativo. Shigeru Miyamoto. Como também foi a estreia do Mario. Ainda que não sendo o Mario ainda. A caixinha aqui. Vermelha. Bem bonitinha. Você vê que não está nas melhores condições. Mas. Mais de 30 anos. E uma caixinha de papelão. E ela ainda existir. É um milagre. A parte de trás aqui. Para vocês verem. O vermelho. Bem característico da Nintendo. Mas é claro. Vocês querem ver o cartucho. Vou mostrar para vocês. Quem conhece a Nintendo. Sabe que as primeiras levas. Dos cartuchos do Famicom. Eles eram assim. Não tinham ilustrações. Só tinha o nome do jogo. E eram coloridas. Cada jogo era uma cor. Aqui a parte de trás. Para vocês verem. Que é o manual. Também. Lembrando. Se você quiser ver. Com mais detalhes. Esse manual aqui. Eu vou postar fotos. No meu Instagram. Me segue lá. Arroba Vitorisui. Já que a gente falou. Do jogo. Que era para ser do Popeye. Mas não foi do Popeye. Foi do Donkey Kong. Vamos mostrar também. O jogo do Popeye. Esse jogo do Popeye. Depois de muitas negociações. Deu certo. O game é assim. Tem cenários diferentes. E eu diria. Cenários. Não diria fases. Porque são cenários mesmo. O jogo é extremamente genérico. Vou explicar para vocês. Em cada cenário. A Olivia joga alguma coisa. Em uma joga corações. Em outro. Joga notas musicais. Em outro cenário. Joga letras. E o Popeye. Tem que pegar essas coisas. Que a Olivia joga. Nesse meio tempo. Tem que fugir do Brutus. Até completar uma determinada quantidade. De itens. Desses que a Olivia joga. E para ajudar o Popeye. Tem uma ajuda do espinafre. Que te dá poder. Para tirar o Brutus. Da tela por um tempo. Olha a capa do jogo do Popeye aqui. Mais uma vez eu te falo. É um jogo em caixa de papelão. Não está nos melhores estados possíveis. Mas para uma caixa de papelão. Ter sobrevivido todo esse tempo. É um achado. O verso da caixa aqui. Tem até a etiqueta de preço. Não é de preço não. É da loja. Jaspec é o nome da loja. Olha o cartucho aqui. Bem semelhante ao Donkey Kong. Só mudando a cor. Não tem nada de mais. Apenas escrito Popeye. Parte de trás. E finalmente. Para encerrar essa história. O maior clássico. Dos clássicos. Do Famicom. Super Mario Brothers. Super Mario Brothers. O que a gente pode falar? É o jogo de plataforma. Que deu a fórmula. Para todos os demais jogos de plataforma. E que tem o personagem. Barra mascote. Mais famoso da história dos videogames. Essa ilustração aqui. Cara. Ela é a mais clássica de todas. Eu creio que. Essa ilustração é base. Para todos os jogos do Mario. Que a gente vê. E até hoje. É uma das ilustrações mais bonitas do Mario. É fantástica. Essa ilustração. Não é perfeita. Extremamente perfeita. E lembrando que essa ilustração. Ela tem 30 anos. O jogo. Ela veio nessa ilustração. A caixa também. Ela tem alguns rasgos. Mas ela. Ela está muito bem. A caixa um pouquinho maior. Para os pradões da época. Mas é uma caixa. É uma caixa lindíssima. A parte de trás. Até tem uma coisa. A lombada dela está escrito. Super Mario Bros. Olha o cartucho amarelo. Cartucho clássico mesmo. A mesma ilustração. Fantástica. Icônica. Manual intacto. Perfeito mesmo. Parece que eu peguei. Diretamente da loja aqui. E lembrando mais uma vez. A última vez. Se você quiser ver com mais detalhes. Esse cartucho. Me segue lá no Instagram. Que eu vou postar fotos detalhadas. De todos esses jogos. Que eu falei aqui. Arroba Vitori Sui. E por hoje é só. Mostrei esses sete jogos. Fantásticos. Clássicos. Do Famicom. Famicom que é um videogame. Que eu tive pouco contato. Nem com o NES. Eu tive muito contato. Eu sempre fui do lado. Master System. Do lado da SEGA. E eu estou maravilhado. Em descobrir. E jogar. Esses jogos incríveis. Desse videogame. Extraordinário. Mas eu quero saber de você. Quais as suas histórias. Com esses jogos. Quais jogos você jogou. Quais jogos você não jogou. Quais você mais gosta. E também. Me sugere aí. Qual jogo você quer saber mais. Ainda tem muito jogo de Famicom. Para eu mostrar para vocês. Eu sou o Sui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais. Tchau. Tchau. E aí